Alô Lagarto! O melhor para Lagarto! O homem já mostrou todo o seu valor Ele é competente e o povo aprovou Eu quero o Lagarto de um jeito novo Ele é meu prefeito e o homem disparou! Só dá o 55 pra todo lado Só dá o 55 pra todo lado É Sérgio e Sueli O melhor para Lagarto! Só dá o 55 pra todo lado Só dá o 55 pra todo lado É Sérgio e Sueli O melhor para Lagarto! Só dá o 55 pra todo lado Só dá o 55 pra todo lado Lagarto! Todo lado é 55! Não tem jeito! Ele é o nosso prefeito! Sérgio Reis!